Muito boa noite e bem-vindos à informação meteorológica para o dia da manhã. Vamos começar por ver as imagens de satélite, onde podemos ver aqui uma imagem que foi tirada por um satélite. Por isso é que aqui há uma imagem de satélite. Porque se fosse uma foto tirada com telemóvel, seria uma imagem de telemóvel. O que não ajudava nada para prever o tempo. E seria só estúpido. Vamos passar agora para o prognóstico de superfície para amanhã. Podemos ver pelo sistema frontal sob forte influência do meu corrente do quadrante norte que amanhã vai chover bastante. A não ser que não chova. Aí quer dizer que não chover. Mas se chover, vai chover para caramba. A não ser que não chova. Aí não chove. Portanto, amanhã pode chover ou pode não chover. Mas se chover, a água vai estar bastante molhada. Olha uma fotografia aqui. A água toda molhada e tudo. E isso são imagens de satélite. Por isso. Se não chover, então o céu vai apresentar-se com boas abertas. Para todas as ilhas. Eu sou para o feial. Não sei. Seja como for, estamos a prever peritos de céu muito nublado com abertas e o vento do noroeste moderado a fresco com rajadas que poderão variar entre os 5 e os 800 mil quilômetros. Qualquer coisa aí pelo meio. Em relação ao mar, prevê-se ondas do noroeste de 4 a 5 metros e o mar cavado. Por isso, se fosse ser, aproveitava que o mar estava cavado e ia lá meter-se umas sementes de batatas ou de coves ou alguma coisa assim. Porquê? Porque é mais fácil aproveitar que o mar está cavado do que está a cavar a terra. Mas isso é, não é? Cada um faz o que quer. Amigo, vá bem! Pô, eu não posso falar. Eu não tenho de fazer nada de importante. Hã? Ah! Quanto às temperaturas previstas para amanhã, para os Açores, as temperaturas vão variar entre os 13 de mínima e os 18 de máxima. A não ser que tenham febre. Já. Aí, às vezes, a temperatura chega aos 40 graus. Uma pessoa fica ali à rasca, cheia de luz de cabeça e não sei o quê. E aí, eu aconselhava, talvez, tipo, um chá de limão com uma pinga de água ardente. Que aquilo mata os micróbios todos. Fih! Mata, mata! Mata, mata! Hã? Mas para o que é? A temperatura da água do mar vai rondar os 20 graus. Menos ali na zona da ferraria. É certo? Porque aquilo tem, tipo, nascentes de águas termais no mar e má não sei o quê. Hã? A primeira vez que eu fui lá, aí é morrendo. A água é mesmo quente para caramba. É certo? É em casa, não sabes? Eu tomo um disto de água fria, que gosto. É quando entrei no mar da ferraria e disse logo... Ah, para que é isso? É um inferno! Hã? Como assim é? Tu é despedido! Despedido? Mas ainda nem sequer falei no anticiclone, nem nada disso. E o anticiclone? Pronto. Pronto, está bem. Pronto, está bem. Pronto, pronto. Muito obrigado, Ipaneto. Pronto. 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 O que é isso?